Fala aí pessoal, aqui quem for gostar Tô aqui pra mais um vídeo de Roblox Pode eu não ver qual é o que eu vou jogar Se a nossa professora a gente tinha vontade de de novo estudar desenho e pintura? Sim Mas sabe o que? Este ano vamos deixar Ficou o seguinte Porque não é... Se fosse segunda-feira Tu podia ir junto com a gente Mas não tem... Segunda-feira não tem ninguém Lá, criança e ninguém Então tinha que ser terça-feira Aí terça-feira teu pai tem que levantar de novo Levar o nenê pra tia Chica E é muito incômodo, viu? Entendi Então vamos deixar pro ano que vem Porque o ano que vem o Emmanuel tem quase três anos Aí ele garanta que vai pra escolinha Ele já vai pra escolinha Então tu já pode ir também, viu? Entendi Pro desenho e pintura Esse ano já estamos na metade do ano Pra que isso aqui, Gustavo? Eu tô gravando vídeo Isso aqui não é... Não tem que guardar aqui? Pode guardar Sempre guarda aqui tudo, tá? Tá Tudo em ordem Amanhã é história e matemática Já roubou tudo, né? Sim Ah lá, a tua merenda, a tua merendeira Já levei Tá, tá na cozinha? Tá Não tem iniciativa Eu só tava fazendo esse tema Eu só não fiz os vídeos Quer que feche a porta? Pode Já vim fazer uns vídeos daqui Já que eu não tava fazendo Ah, só Aqui Peguei um monstro daqui A gente tem que sobreviver Aqui Ah, a gente tem esse negócio pra comprar Fiz o fortão, cresce minha perna Tomou uma mãozinha na minha cabeça Desde minha cabeça gigante E o biscoito Quando vai crescer Vai com medo, tem um CP, pessoal Que coisa, chato Olha o que pode fazer Pode fazer o fulso Opa, olha aí O que é? O que é isso? Pode fazer dele Pode pensar Pode ver aí, tá? Pode fazer melhor Pode fazer o quarto O que é o que é? Pode passar por ali Tu vê que a cachorrinha não tem punido O água que gosta Tá? Não, não, não Não, não, não Eu vou comprar uma coisa Essas perguntas O que eu fui comprar? Isso daqui Por que vocês perguntam É porque eu posso fazer isso aqui comigo É porque eu posso fazer isso aqui comigo Coitado dos nubes Né, pessoal? Algum dia a gente consegue salvar eles Vou ir pra outro jogo Tá bom, pessoal? Pessoal Afinal dos outros jogos que eu gravei Desculpa Desculpa por ter demorado Pra gravar Outro vídeo Porque basicamente Eu tava com um problema Eu não podia gravar vídeo Desculpa, pessoal Então agora eu vou colocar outro Outro jogo pra gente jogar Pessoal Tá bom? Tô vendo um outro Ah, já sei Ó, pessoal Eu vou gravar metade de uma partida dessa aqui, ó Dessa daqui Porque demora muito E eu não vou conseguir passar o vídeo, pessoal Então eu vou fazer bem rapidinho Daí eu já acabo o vídeo, tá bom, pessoal? Desculpa Mas é assim Eu não posso gravar um vídeo de mais de 10 minutos Então Então vai ser isso, tá bom, pessoal? Eu faço metade da partida dessa daqui E daí a gente Depois a gente faz umas coisas Achei Eu não consegui voltar Que merda Eu não consegui voltar Já tá Cheguei Pessoal Basicamente O meu SPA Sempre tá perto Tá... Eu fico do lado de um computador Às vezes eu não fico Mas eu fico perto de um computador Tipo eu nasço e já tenho computador Se não tem computador Quando eu nasço Eu tenho um computador próximo de mim Eu sempre sou assim Isso é muita sorte, né, pessoal? Ai, quando tem três São quatro computadores Quando tem cinco Quatro pessoas Quando tem três pessoas Tem quatro computadores Quando tem quatro pessoas Tem cinco computadores Daí o resto eu não sei mais Se tem dois Se tem três Se tem um Fica com dois Isso Isso eu não sei Mas eu sei que esse jogo é bem legal Eu vou O monstro Tá vindo me Pegar Socorro Socorro Irmãozinho Socorro 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 Irmãozinho Socorro Irmãozinho Socorro o irmãozinho, gente Socorro o irmãozinho Socorro o irmãozinho Socorro o irmãozinho Socorro o irmãozinho Socorro, socorro Socorro, dá um rolé Dá um rolé Dá um rolé no monstro Vem fazer assim, é pra eu dar um rolé Agora você volta Agora você volta Ah, você tem que salvar esses caras Mas eu Eu não salvo, sabe por que, pessoal? Se eu salvo Eu sou pego, eu morro E ninguém quase Vem me salvar porque eu não salvo ninguém Tá bom, pessoal? Se vocês ficarem bravos Porque eu não salvei ele Desculpa Não foi por minha causa Porque senão eu sou pego e morro No lugar dele Entende, pessoal? Se eu conseguir terminar esse computador Eu vou lá e ajudo ele Tá bom, pessoal? Eu acho que eu vou conseguir Pra chegar lá Vai, termina o computador Pra me ajudar ele Terminou Agora eu vou lá Quem você pega? Agora eu te mando Se você salva, depois eu te mando Essa é a regra Se alguém foi pego Você tem que salvar Se a pessoa Foi salva por você Ela tem que te salvar Se você for pego E desculpa, pessoal Se ela for Pega de novo Até eu chegar lá Ela já morreu Então A próxima vez eu não vou salvar Porque eu não vou chegar a tempo Eu vou chegar O monstro Ela já vai ter morrido E ele vai me pegar O monstro vai me matar Por isso eu não vou fazer isso A próxima vez Eu já tô fazendo O terceiro computador Já tô fazendo O outro O segundo computador Isso tem que ser rápido Ai, pessoal Lembrando Eu aperto E Na parte branca Se eu aperto E na parte errada Eu erro o computador E o monstro pode me ver Ver onde que eu tô Com o computador A menina errou Ela foi pega Daí ela foi congelada Basicamente isso Que aconteceu Eu acho que eu Ai, meu paizinho Eu vi um raiozinho Ai, tá voltando O raiozinho Tá me ferrando Esse raiozinho Não tá me deixando Passar Eu preciso Passar daqui Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou dar uma voltita Aqui E um A guria Que tô Eu espero Que o monstro Não esteja Aqui Pra mim Fazer Esse computador Ele só vai ficar Faltando um computador Pessoal Tem que conseguir Quantos tempos Passou Não sei Ai, vamos lá Pra salvar Esse Quer saber O monstro Tá campeirando Não dá pra salvar Se o monstro É campeirando Não dá pra salvar Essa é uma regra Se o monstro Tá campeirando Você não consegue salvar Ah, se eu vir a monstro Pessoal Eu não vou poder Sempre Porque eu tô no tutorial Daí quando eu tô no tutorial Não consigo bater Ninguém Nem pegar corda Então desculpa Eu só gravar Uma partidinha Se a gente conseguir Escapar Nessa partida Eu conseguir postar Uma beleza Que a última vez Que eu tentei postar Um vídeo Eu seguindo fugir Não deu Ai, pessoal Eu quase errei O computador Terminei Já tô faltando Um Mostra ali Bate, bate Coraçãozinho Meu coraçãozinho Não para de bater Meu Deus Meu Deus Achei um computador E eu vou fugir Pessoal Eu não posso salvar ele Monstro Tava Camperando Desculpa Não salve Desculpa Também Porque eu Passei um braço Tá bom Pessoal Passar minha mão Tem Tem Quando só fica aí Meu Deus Meu coração Bate 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 Escondido Você vê uma luzinha Chega Chega muito legal Que negócio Estranho Né pessoal De abrir as portas Abri as portas Deus Deus Oh glória a Deus Eu vou conseguir Escapar As portas Normais São rápido de abrir Mas essas portas Mas essas portas Para fugir É difícil de abrir Demora mais Eu vou usar o seu mais alto Ai Dá um olé Dá um olé Dá um olé Dá um olé Dá um suco Dá um suco Dá uma corrida Dá uma corrida Dá uma corrida Vai filho Dá uma corrida Tem que dar uma Solé Pode um olé Dá um olé Nela Dá um olé Nela Socorre 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 A gente tem que dar um jeito De despistar ela Vamos Vamos pessoal Vai Vai Falar do seu bilho Vai 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 Consegui Demora Nela Ela acha que eu fui para outra porta Eu não fui Daí eu vou conseguir abrir essa porta Vai Vai Abre 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 Antes que eu achei Vai 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 Abriu Você Falou se fui Boa pessoal Então Foi esse vídeo Falou se fui